Olá pessoal, aqui é dmlock Vou estar ensinando a vocês como instalar e configurar o SamblyCast O que eu tenho aqui baixado é a versão 4 Mas a configuração é basicamente a mesma Sim Next Ignore Aqui todos Ok Next Aqui é o lugar onde vocês querem instalar Deixa ai mesmo Instalando Vou estar postando a vocês como criar um website também mais pra frente O próximo tutorial vai ser como colocar o SamblyCast online Pra vocês poderem conversar na sua rádio Poder colocar as músicas online E fazer até seus programas Ok? Da rádio Então Finalizando a instalação Instalando o ThirdBrand Que é O Banco de dados do SamblyCast Ok? Finalizando Então Pode comentar sobre o vídeo Por favor, voltem ai Vamos divulgar, me ajudem Dê uma focinha Tô começando agora, mas A gente vai conseguir bombar ai Qualquer dúvida pode postar ai também Que eu vou estar respondendo as suas dúvidas Ok? Finish Aqui pode fechar Ok? Basicamente instalado né? Vocês vão abrir agora Pra configurar Sempre o primeiro demora um pouquinho Pra carregar Ok? Vai cair aqui Vocês Next Deixa o primeiro Firebird que é o Banco de dados da rádio Como eu falei Next Aqui no primeiro mesmo Aqui é onde Estão as músicas As duas músicas Aqui ele vai carregar A minha ta ai mesmo Vou colocar aqui Next A gente pode deixar ai como está Aqui É pra versão free Se vocês tiverem a chave Vocês botem aqui A chave Ok? Eu tenho a chave Digitei aqui Next Next Carregando Next Finish Pronto Agora ele vai carregar Vai fazer uma leitura das músicas que você tem No seu computador Terminar de configurar o banco de dados É bem rapidinho A não ser que você tenha muito amor Se envolveu Carregando Talento aqui Talento aqui Próxima videoaula eu vou estar configurando a Colocar o sample de cache online hein O outro O outro Vou criar um Site Da rádio Bom pessoal Vou dar uma pausazinha aqui e já retomo ok? Só terminar ele de carregar Não vou perder muito tempo Então pausa Bom pessoal aqui o meu já terminou de carregar Quando ele terminar de carregar ele vai abrir aqui nessa tela ok? Aí vocês veem aqui ó Windows Encode ok? Aqui Dá um clique Vem aqui no mais Clica aqui Vocês vão colocar aqui ó MP3 Pro ok? Dá um ok Vai cair aqui Nesse daqui Vocês vão colocar 32K 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 Pronto Esse daqui tá ok? 32K 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 Pronto Esse daqui tá ok? 32K Aqui vocês deixam 3 Aqui vocês deixam 3 3 3 Ok Pode desmarcar todas as opções Serve details Deixa aqui mesmo Aqui o location IP Aqui é o IP Que eu vou estar ensinando no próximo tutorial Você vai ter que se cadastrar no site listing dos rádios Aqui vai ser a porta O password Aqui é o nome da rádio Aqui é o gênero das músicas Aqui vai ser o site Ok? Então é isso aí pessoal No próximo tutorial eu vou estar postando a vocês como colocar ela online tá bom? Espero vocês no próximo tutorial Valeu!